Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Quero dividir com vocês hoje essa matéria que publiquei recentemente nos portais TV Piauí e TR Notícia. O governo do estado aplicou no ano de 2021 R$ 75.554.000 com emissoras de televisão, portais de notícias, jornais, emissoras de rádio, os meios de comunicação de um modo geral. Isso explica, de certo modo, o engajamento dessas empresas jornalísticas e de seus jornalistas e apresentadores no projeto político do atual governo, do senhor Wellington Dias e, evidentemente, do secretário de Fazenda Rafael Fonteles, que é candidato a governador nas eleições agora de 2022. A emissora que mais recebeu nesse ano de 2021 foi a empresa Carnaúba Comunicação e Publicidade, que vem a ser a TV Meio Norte do empresário Paulo Guimarães. 5 milhões e 21 mil reais. Mas antes, eu queria só detalhar aqui o fato de que, em 2021, o governo quase que dobrou os gastos com publicidade e propaganda. Houve um aumento de 78% nesse item. No ano de 2020, foram 42 milhões e 436 mil reais. Em 2021, nós estávamos apontando uma média de 50 milhões, mas, evidentemente, que o governo atual não tem limites. Eles foram para 75 milhões e 554 mil reais. Somente com as emissoras de televisão foram feitos gastos de 18 milhões de reais em média. E para a TV Meio Norte, que foi a que mais recebeu, 5 milhões e 21 mil reais, ou cerca de 30% do dinheiro pago para todas as demais emissoras. Se não, vejamos aqui. Em primeiro lugar, está a Carnaúba Comunicação e Publicidade, que é a TV Meio Norte, 5 milhões e 21 mil reais. Em segundo lugar, Livam Rádio Difusão, que é a TV Antena 10, 3 milhões e 878 mil reais. Em terceiro lugar, a Televisão Pioneira, que vem a ser a Cidade Verde, 3 milhões e 404 mil reais. A TV Clube, que é a subsidiária da Rede Globo de Televisão, está em quarto lugar, 3 milhões e 29 mil reais. Nós temos também a TV e Rádio Chapo, que é a TV Band Piauí, com 2 milhões e 482 mil. E a Fundação, 14 de agosto, a TV Costa Norte de Parnaíba, 617 mil e 407 reais. Mas, inclusive, a Fundação 14 de agosto, a TV Costa Norte, também pertence ao Grupo Meio Norte. O interessante de observar é que quanto mais a emissora está engajada ao projeto político do governo, mais a emissora recebe. A TV Clube, por exemplo, ela é só a quarta colocada porque, como subsidiária da Globo, ela tem que pautar algumas matérias independentes. E isso, evidentemente, que desagrada completamente o governo do senhor Wellington Dias, que não convive bem, absolutamente não convive bem com a liberdade de expressão. Ele nunca conviveu. Desde o primeiro momento que ele sentou ali na cadeira de governador até o momento atual, as empresas de comunicação têm que estar sob seu completo e absoluto controle. Então, eu peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares e admiradores, marcando, evidentemente, estas pessoas nas suas redes sociais. Tony Rodrigues, Além da Notícia.